Aura sim, aura sim, aura sim, então fala gente, beleza, tranquilo, maravilha, então vamos dar início aqui a mais um podbio, que a gente vai ficar trocando ideia aqui sobre alguns temas legais da biologia, para dar uma elucidada, coisas que você ouve no seu dia a dia, mas às vezes fica aquela dúvida, né, tô aqui sempre aqui, né, um brabo, né, grande Kima, dá um salve aí, Lima. E aí, e aí? Isso, grande Kima aqui, espetáculo, maravilha, e no programa de hoje aqui a gente vai falar sobre câncer, porque você já ouviu falar sobre câncer, mas antes não esquece de curtir, não esquece de seguir a gente aqui em tudo que é lugar, é só colocar a bio nossa de cada dia que vai aparecer ali em qualquer rede social, compartilha, comenta, fala bem, fala mal, mas fala da gente aqui. E você já ouviu falar em câncer, só que a gente já começa com essa pergunta, câncer é tudo igual? Câncer é tudo a mesma coisa? Então, primeiro, primeiro, acho que é bom a gente ver que dá uma ideia geral, né, depois a gente vai aprofundar um pouquinho aqui, sobre o que é o tal do câncer. Então, se eu fosse tentar resumir ali o câncer, que é um negócio bem complexo de vista de passagem, eu falaria da seguinte maneira, que câncer é quando uma célula do seu organismo, ou um grupo de células ali, começa a se dividir de modo descontrolado. Então, ela vai dividindo, de modo descontrolado, vai dividindo, 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 forma ali um agrupamento de células, que você dá o nome de tumor, e esse agrupamento de células, esse tumor, ele pode começar a roubar nutrientes ali de algum outro órgão que está ao redor, e isso daí pode causar vários problemas. Então, de maneira geral, dessa maneira aí que eu gostaria, que eu falaria aí o que que é o câncer. Mas, mas, nosso grande guima aqui, nosso tsunami humano, ele com certeza absoluta aí vai me falar por que que câncer não é tudo igual. Manda aí, Gui! Muito bem. Pessoal, então, o assunto é muito bacana mesmo, o assunto é legal. Como o Dri falou aí, a gente ouve falar de câncer toda hora, né? Se, infelizmente, não acontecer na sua família, pode acontecer com você, ou vai acontecer com alguém que você conhece, tá? Em termos de biologia, o câncer, ele surge quando eu tenho algumas mutações genéticas, né? Algumas alterações no material genético que dão a uma célula a capacidade de se multiplicar de uma maneira descoordenada, tá? Então, você tem algumas alterações, mutações, podem ser diversos fatores. De repente, a gente pode fazer um outro podcast dos fatores carcinogênicos, mas, nesses fatores, né? Eu tenho lesão no DNA e isso permite a célula começar a se multiplicar de maneira descontrolada, formando uma massa tumoral, tá? Se essa massa tumoral ficar retida num certo local onde ela nasce, a gente vai chamar de um tumor benigno, se ela tiver a capacidade de invadir tecidos ao lado, né? Capacidade de digerir certos limites, certas barreiras biológicas, aí a gente vai chamar de um tumor maligno, né? Que tem a capacidade de criar a famosa metástase, né? Que é quando o tumor nasce num local, ele ganha os vasos sanguíneos e vai se instalar, ou seja, uma massa de células vai se instalar em outro órgão. Ah, e aí começa a ficar um pouco mais, um pouco mais problemático. Bem? Então, segundo o Instituto Nacional de Câncer, tá? Que é um órgão do Ministério super confiável, tá? Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças, né? Então, vamos nos ater a isso. Câncer é um nome muito genérico para um conjunto de doenças, tá? Que tem a capacidade de crescimento desordenado e invadir outros tecidos e órgãos, caso seja um tumor maligno, tá? Aí, pessoal, vem algumas coisas importantes, né? Ao se dividir rapidamente, essas células acabam favorecendo o surgimento de mais mutações. Então, você tem no início mutações que vão dar uma característica a um crescimento desordenado e esse crescimento desordenado facilita mais mutações, tá? E essas mutações vão dando à massa tumoral diferentes capacidades, como capacidade de invadir tecidos, né? De formar vasos sanguíneos, né? Recrutar as células do sistema imunológico, tá? Só que, e aí a gente começa a responder a nossa pergunta inicial, né? As vias de formação de tumor não são iguais, né? Por que que a gente chama aqui tumor é um conjunto de mais de 100 doenças? Porque a gente tem células diferentes no corpo. Eu tenho uma célula pulmonar, que não funciona igual ao neurônio, que não funciona igual a uma célula do fígado, que não funciona igual a uma célula da pele, que não funciona igual a uma célula da medula óssea, tá? Então, o tumor, o câncer, como conceito, né? É uma ideia de um conjunto de células que se multiplicam. Mas a gente usa o termo câncer num sentido muito geral, porque cada grupo de células que vai formar um tumor de pele, de rim, cérebro, intestino, estômago, tiveram vias diferentes de formação. Sofreram mutações diferentes que deram a essas células uma capacidade de replicação, tá? Então, a resposta, né, é sim. Câncer não é o melhor. Câncer é muito diferente. Câncer não é a mesma coisa. É um nome muito genérico. Se eu tiver um câncer um dia, sei lá, um câncer de pele, com certeza esse câncer de pele é geneticamente diferente de outro câncer de pele que outra pessoa tem, que é diferente de outra pessoa, que é diferente de outra pessoa. Então, só pra esclarecer o negócio, rapidinho. Então, quando, às vezes, o pessoal vai se tratar de algum câncer, o tratamento também, obviamente, vai ser bem diferente, dependendo de cada situação, né? Não tem um tratamento único pra todos os tipos de cânceres? Você tem um... depende. Depende. Pra alguns tipos de tumor, você tem um padrão básico de tratamento, como a quimioterapia X. Agora, câncer de mama, por exemplo, é um tumor que você faz uma avaliação prévia, né? Descobre algumas características genéticas que favorecem uma quimioterapia ou radioterapia X, uma imunoterapia Y. Então, conhecendo a diferença do tumor, eu posso indicar alguns tratamentos um pouco mais, com uma ideia de ser um pouco mais efetivo, né? O que você falou, o que a Adriana falou é muito importante, porque há muito tempo atrás, tratava câncer como uma coisa só. O cara chegou lá com câncer de pele, vai tomar quimioterapia X. Pra todo mundo. Obviamente, como são diferentes, porque vieram de... de vias genéticas diferentes, a resposta era diferente, né? Tinha gente que tinha uma resposta muito boa, tinha gente que não tinha uma resposta muito boa, e vinha óbvio. A partir do momento que a gente começou a estudar, aí é a importância da pesquisa científica. Há diferenças entre os tumores, né? Eu pude, eu posso, né? Pensar em personalizar tratamentos um pouco mais efetivos. E essa é a grande tendência da medicina, né? Você reconhecer mesmo doenças que têm o mesmo padrão, eu tenho uma genética por trás, porque cada um tem a sua genética. Eu tenho a minha genética, o Adriano tem a genética dele. Se nós tivermos o mesmo tipo de tumor, um tumor de pele, um câncer de pele, com certeza a minha genética já influencia e a dele também. Nossos tumores vão seguir vias diferentes de formação. Ainda mais, imagina, vamos pensar em tumores de órgãos diferentes, né? Tem comportamentos completamente diferentes. Certo? Então, a resposta é, câncer não é a mesma coisa, né? E ainda tem mais. Vamos lá. Uma coisa que a gente mudou muito, a visão, foi o que era uma massa tumoral. Antigamente, a gente achava que um tumor e uma massa tumoral só era formada das células tumorais, que se multiplicavam, multiplicavam, multiplicavam e tinha a capacidade de invadir. Como a gente começou a estudar o tumor, começou a perceber que a massa tumoral é uma união de várias coisas, tanto de células tumorais, alteradas geneticamente, quanto um monte de células normais, e aí que é legal, que elas passam a trabalhar a favor do tumor. Elas trocam de time? Cara, elas viram a casaca, literalmente? Mais ou menos, elas continuam fazendo o que elas deveriam fazer. Por exemplo, né? O tumor, conforme ele vai crescendo, ele vai adquirindo alterações, né? Pensa numa questão de evolução. Pensa no processo evolutivo, né? Eu tenho ali a formação de diversidade genética e aqueles mais adaptados vão sobreviver. Aquelas células tumorais, né? Que começaram, por exemplo, por alterações genéticas. Começarem a soltar fatores que ativam células do vaso sanguíneo, eu vou recrutar a célula do vaso sanguíneo para formar um vaso sanguíneo para nutrir a minha massa tumoral. A célula do vaso sanguíneo vai fazer o que ela sempre fez, formar um vaso sanguíneo. Só que esse vaso sanguíneo formado vai favorecer o tumor. Fibroblasto também ajuda muito o crescimento tumoral. Sistema imunológico, isso é muito legal. Às vezes, a célula do sistema imunológico não só não combate, como ajuda o crescimento tumoral. Por quê? Imagina uma inflamação, né? Quando a gente tem uma inflamação, é muito normal a gente liberar fatores, o sistema imunológico solta fatores para reconstituir aquela região. Se você tiver um corte, suas células do sistema imunológico vão soltar uma série de fatores que vão estimular o crescimento das suas células normais. Essa é a função. Só que imagina você ter um local, uma inflamação tumoral ali, toda uma reação tessidual e as células do sistema imunológico que vão para lá para uma função, acabam realizando uma função básica de liberar fatores de crescimento que estimulam o crescimento de tumores. Essa é uma das causas porque o tumor volta. Refediva. Você fez a operação, tirou ou tacou uma quimioterapia ferrada, matou um monte de células. Você criou uma necrose ali. Você criou uma morte celular. O que as células do sistema imunológico deveriam fazer? Estimula o crescimento das células normais. Só que ali não tem célula normal. Tem célula tumoral que vai se aproveitar desses fatores de crescimento e vai crescer de novo. Olha só que espetáculo isso. Essa eu não sabia de verdade, hein? Isso daí é viver e aprender. Você morre e não vê de tudo, hein? Porra, que legal isso daí. Tanto que muitos pesquisadores chamam, que querem a ideia de que o câncer não é uma doença da célula, é uma doença do tecido. Que o tecido está alterado. E algumas pesquisas super legais mostram que, por exemplo, se eu conseguisse bloquear o fibroblasto, o tumor não cresce. Olha, só para quem não sabe, tá? Fibroblasto é uma célula bem comum aí do seu tecido conjuntivo, né? Especificamente tecido conjuntivo frouxo. Você tem bastante fibroblasto e o nome já dá indício do quê? Que ele produz fibras, tá? Então, fibra elástica, fibra colágena, né? Para deixar a sua pele firme, forte, sensual, para deixar a sua pele mais elástica, né? A fibra elástica produzida pelo fibroblasto. O Gui foi falando de fibroblasto, mas uma célula bem comum aí no seu corpo. Manda aí, Gui. E o fibroblasto, legal falar, que é ele que produz envimas digestivas que vão digerir as barreiras do tecido conjuntivo, abrindo um caminho para o tumor sair do local onde ele está, entrar pelo tecido conjuntivo e chegar no vaso sanguíneo. O fibroblasto faz isso. Então, ele pode ajudar na metástase? Ajuda na metástase. Porque a função do fibroblasto, não só produzir colágeno e elástica, mas modelar, né? Você modela com protease, que vão clivando, vão ajudando ali, né? Agora, imagina, eu estou estimulando o fibroblasto. A célula tumoral vai estimular, né? O fibroblasto, o fibroblasto vai falar, vou fazer o que estão me mandando. O que estão me mandando? Vamos cortar o tecido aqui. Aí o tumor aproveita. Olha só. Muito bom, hein? Muito bom. E tem mais, né? Tumor é tudo igual? Dentro do tumor, também não. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver se eu entendi, só pergunto. O tumor é tudo igual. Então, vou imaginar o seguinte. Eu tenho duas pessoas, sei lá, tem câncer no pulmão. Então, o tumor dessas duas pessoas pode ser diferente entre si? É isso, mais ou menos? Com certeza é. Com certeza é porque a genética das pessoas são diferentes e a via de tumor e gênero foi diferente. Tá. Ah, mas as vingas tem, sei lá, fumaram a vida inteira. Então, vou lá, tudo bem. O cigarro foi o fator que deu o gatilho inicial. Só que, de repente, uma sofreu a mutação no gene X, a outra no gene Y, uma no gene H, a outra no gene A. Muito bem. E aí vem outra coisa que é a grande coisa da moda, né? Da moda, nem tanto. Já faz um bom tempo. Se a gente imaginar que eu tive uma célula tumoral que sofreu mutação e ganhou capacidade de se multiplicar indefinitivamente sem morrer. Primeiro, você tem que vencer a questão da mitose. Muita mitose diminui telômero, morre. A célula burlou isso aqui. Agora, a célula tumoral vai multiplicando, multiplicando, ganhando novas mutações e, como um processo evolutivo, eu vou tendo uma diversidade genética dentro das células tumorais. Imagina uma questão de um cladograma de uma evolução de animais. Eu tenho um ancestral que foi originando o descendente Chito, o descendente I, o descendente H, o descendente Z. Dentro de uma massa tumoral, as células tumorais vão experimentando mutações diferentes, as mutações vão ser eliminadas, as mutações boas continuam e multiplicam. No final, eu tenho uma massa de células tumorais com genéticas diferentes, que vão ter capacidades diferentes trabalhando, vamos dizer assim, para a massa tumoral. Imagina uma variabilidade genética entre células, uma heterogeneidade entre as próprias células de um tumor só. Então, sei lá, se eu pegar, se eu tiver um tumor na pele e tiver ali um milhão de células, e o que é pouco, eu posso ter ali 100 mil células que têm uma capacidade de invadir o tecido, 50 mil células que vão combater o sistema imunológico, 300 mil células que vão ter a capacidade invasiva, 20 mil células que vão ser o que nós chamamos de célula-tronco, que vai começar a multiplicar e vai aumentar o poder do tumor. Então, durante essa, a grande mensagem é o seguinte, os tumores não são só diferentes por causa de órgãos, são diferentes entre as pessoas no mesmo tipo de câncer e um câncer em uma pessoa é composto de células diferentes. Por isso que muitas vezes você dá uma quimioterapia, mata 40% das células, as outras não vão dar risada, porque ela, nessa diversidade genética, já tem uma capacidade de resistência a uma quimioterapia. Olha só! A ideia é que a massa tumoral, ela é formada de diversas células geneticamente diferentes com capacidades diferentes que trabalham para o bem comum, que é o crescimento e invasão do tumor. Putz, que espetáculo, que espetáculo. Dessa daí também eu não fazia particularmente a mínima ideia de que dentro ali de um tumor você na verdade tinha uma minicidade, que é uma minicidade transformada por células que podem ser totalmente diferentes entre si do ponto de vista genético. Então, é um negócio muito mais complicado para você às vezes querer eliminar. Porque quando você falou dessa ideia da quimioterapia, eu lembrei muito da aplicação de um antibiótico, porque às vezes você aplica um antibiótico em uma população de bactérias, nem todas morrem. Então, você faz uma seleção daquelas mais resistentes. Então, isso daí pode acontecer também no tumor? Acontece, pelo que você falou. Sim. Legal, acho que seria um bom tema para a gente continuar essa conversa aqui, que ela foi bem legal, foi bem interessante mesmo. A gente poderia pensar em falar sobre algumas formas de tratamento dos cânceres, porque eu acho que o pessoal já ouviu falar em quimioterapia, radioterapia, algumas técnicas mais avançadas ali. Então, acho que com essa nossa primeira conversa a gente já consegue gravar aqui o outro episódio dando um passo além. Daí, você pode também comentar um pouquinho sobre o que estão fazendo no tratamento do câncer, que acho que vai ficar muito mais fácil para o pessoal entender essas táticas diferentes. Beleza, é um bom tema. é um tema legal. Legal, gente. Então, você viu aí que para a gente fechar aqui a nossa conversa, porque se deixar esse cara vai ficar falando aqui a noite inteira, né? Se deixar falar sobre o câncer, ele se empolga, ele se empolga mesmo aqui. Mas, mas, já deu para perceber que câncer não é tudo igual, até mesmo ali dentro do tumor as células são diferentes entre si. Olha que loucura isso daí. então, vamos fechar por aqui esse nosso episódio, a gente vai continuar essa conversa aqui mais para frente com certeza absoluta, então não esquece ali de curtir, de compartilhar, seguir aqui nossas redes sociais. Então, Guimar, dá um tchau aí para o povo. Pessoal, valeu, espero que vocês tenham gostado, comentem, falem bem, mas falem mal, mas falem de nós. E aí, a gente volta no próximo. E é isso aí, gente, então, continua ali acompanhando a gente que agora a gente vai embora. Então, falou, até mais e tchau. Vai.